BBC Lê Por que o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo? Reportagem de Rony Carvalho Publicada pela BBC News Brasil em 27 de fevereiro de 2023 Lida por Thomas Papon Coração acelerado antes de uma prova Nervosismo em uma reunião importante Ou mão suando no primeiro dia de trabalho Provavelmente você já sentiu alguns desses sintomas Agora, se você está com dificuldades recorrentes para dormir Fica sem ar em uma reunião importante E não consegue se concentrar no trabalho Por somente pensar no pior Deve ficar atento O que acredita ser normal Pode ser um distúrbio psiquiátrico E exige avaliação médica Quando não tratada corretamente A ansiedade pode virar uma diversidade E desencadear outros transtornos mentais Como a depressão Que acomete aproximadamente 300 milhões de pessoas no mundo Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde AOPAS Aos 19 anos A estudante Júlia de Melo Precioso Representa um dos 18,6 milhões de brasileiros Que possuem transtorno de ansiedade No começo me sentia desmotivada Meu coração ficava extremamente acelerado Tinha falta de ar Mudanças drásticas de humor Mas ao passar do tempo Esses sintomas foram aumentando E chegou no ponto de eu somente chorar E não ter vontade de lhe socializar Conta Histórias como a dela estão sendo cada vez mais comuns no mundo Principalmente após a pandemia do coronavírus Dados da Organização Mundial da Saúde AOMS Mostram que no primeiro ano da pandemia de covid A prevalência global de ansiedade e depressão Aumentou em 25% Uma das principais explicações para esse aumento É o estresse sem precedentes Causado pelo isolamento social decorrente da pandemia Além das restrições A capacidade das pessoas de trabalhar Busca de apoio de familiares E vida social ativa A solidão, medo de se infectar Sofrimento e morte de pessoas próximas Foram fatores estressores Que levaram à ansiedade e depressão Diz Antônio Geraldo da Silva Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria De acordo com o último grande Mapeamento Global de Transtornos Mentais Realizado pela OMS O Brasil possui a população Com a maior prevalência De transtornos de ansiedade do mundo Para se ter uma ideia Aproximadamente 9,3% dos brasileiros Sofrem de ansiedade patológica Em seguida aparece o Paraguai 7,6% Noruega 7,4% Nova Zelândia 7,3% E Austrália 7% Índice elevado de desemprego Recorrentes mudanças no rumo da economia E falta de segurança pública São apontados por especialistas Ouvidos pela BBC News Brasil Como principais fatores Para a alta prevalência De transtornos de ansiedade Na população O Brasil tem uma alta taxa De violência Que faz muitas pessoas Saírem de casa Com receio de serem assaltadas Receio que gera ansiedade Aponta Rafael Boechat Professor da Faculdade de Medicina Da Universidade de Brasília A UNB Especializada em acolher pacientes Com transtornos mentais A psicóloga Adriana Bottarelli Conta que as dificuldades econômicas Contribuem para o alto número De pessoas ansiosas A maior parte da população Do Brasil Tem pouco acesso A serviços de saúde mental Muitas horas de trabalho por dia Inseguranças Quanto ao futuro E pouca qualidade de vida Todos esses fatores Trazem sentimentos de medo Preocupação E angústia Diz a psicóloga Já Gerardo Maria De Araújo Filho Professor do Departamento De Ciências Neurológicas Psiquiatria E Psicologia Médica Da Faculdade de Medicina De Rio Preto A FAMERP Acredita que o uso excessivo De computadores e smartphones Também explique A alta prevalência De ansiedade no Brasil A rede social Gera uma série De cobranças Nas pessoas Você praticamente Começa a querer Ser magro e esportista Como o influenciador Afirma Um estudo Realizado pelo Canadian Journal of Psychiatry Comprovou Que quanto maior O uso de telas Maior o nível De ansiedade Ao mesmo tempo Um relatório Lançado pela empresa De análise De mercado digital App Annie Apontou que o Brasil Lidera o pódio Dos países Com pessoas Que mais passam Tempo conectadas Para se ter uma ideia O brasileiro Passa em média Quase 5 horas e meia Por dia Diante de seus aparelhos Trata-se Trata-se ao lado Da Indonésia Do maior volume De uso De celulares Entre os 17 países Analisados No relatório Que também Engloba Coreia do Sul México Índia Japão Turquia Singapura Canadá Estados Unidos Rússia Reino Unido Austrália Argentina França Alemanha China Com base Em dados Coletados Das lojas Online iOS App Store Google Play E outras Entre as faixas Etárias Mais vulneráveis A ter o diagnóstico De transtorno De ansiedade Crianças E adolescentes Aparecem Na liderança Contudo Especialistas Ouvidos Pela BBC News Brasil Ressaltam Que todas As pessoas Ao decorrer Da vida São suscetíveis A ter o diagnóstico De algum Transtorno De ansiedade João Nome fictício Para proteger Sua identidade Adorava brincar Com os amigos Ir para a escola E passear Com a família Com a pandemia Tudo mudou E o menino De 13 anos Precisou ficar Mais tempo Recluso Em casa Foi quando A mãe percebeu O adolescente Mais irritado Medroso E com preocupações Excessivas Eram os primeiros Sintomas Da ansiedade Patológica Minha mãe Percebeu Que realmente Precisava De ajuda Quando comecei A me isolar E não sentir Mais vontade De fazer Atividades Que gostava Passei A ter Um receio Enorme Que algo Ruim Iria Acontecer Como alguém Da minha Família Adoecer Relata O adolescente Assim como João Diversos Outros Os jovens Foram Foram Diagnosticados Em 2022 Com ansiedade No Brasil Um mapeamento Feito Pela Secretaria Da Educação Do Estado De São Paulo Em parceria Com o Instituto Ayrton Senna Mostrou Que 69% Dos estudantes Da rede Estadual Paulista Relataram Ter sintomas De ansiedade Ou depressão Durante as atividades Remotas Impostas Pela pandemia A ansiedade É mais comum Na infância E adolescência Porque a pessoa Ainda não conhece O mundo É uma fase Que o ser humano Ainda está em desenvolvimento E a criança Está extremamente Vulnerável Ao que acontece Assim Uma briga dos pais Em casa Por exemplo Pode despertar Um quadro De ansiedade No filho Afirma Gerardo Maria De Araujo Filho Professor da FAMERP Enio Roberto De Andrade Diretor Do Serviço De Psiquiatria Da Infância E Adolescência Do Hospital Das Clínicas De São Paulo Diz que Geralmente O sinal de alerta Indicando não ser Uma ansiedade Normal Mas um transtorno De ansiedade É a influência Dos sintomas Na vida da pessoa O tratamento Mais indicado Para a ansiedade Na infância E adolescência É a terapia Cognitiva Comportamental Caso ela não funcione Associa-se Tratamento Farmacológico Em adulto Também vale iniciar Com essa mesma terapia Entretanto Geralmente O início Com farmacoterapia É muito frequente Pontua o professor Pesquisas apontam Que a ansiedade Patológica Está diretamente Relacionada Ao processo De aprendizado Ambiente Que o indivíduo Está inserido Ou fatores genéticos Do paciente Em alguns casos Como no processo De aprendizado Ela pode ser evitada A partir da orientação De pais E educadores Um exemplo São mães Que não deixam O filho Fazer inúmeras coisas Por medo De que ele se machuque Explica Andrade Na parte ambiental A recomendação Para diminuir As chances De crianças Terem ansiedade Patológica É o de preparar Um ambiente Menos ansiogênico Ou seja Sem gatilhos Em contrapartida Quando a ansiedade É oriunda De fatores genéticos Não há o que fazer Para evitar Mas apenas Procurar orientação médica Sempre que os sintomas Começam a atrapalhar A vida da pessoa É a hora De buscar um psiquiatra Para uma avaliação Do quadro Ansiedade E tristeza São características Normais Do ser humano Mas a partir do momento Em que nos impedem De sair de casa Trabalhar Levar uma vida Social ativa Nos relacionar Com outras pessoas Devemos procurar auxílio Afirmou Antônio Geraldo da Silva Presidente da Associação Brasileira De Psiquiatria Um dos grandes desafios No combate Às altas taxas De ansiedade É o forte estereótipo Existente Sobre os transtornos mentais No Brasil O preconceito Em relação a pessoas Que sofrem com distúrbios Psiquiátricos É conhecido como Psicofobia Jorge Nome fictício Lembra bem De quando teve sintomas Do transtorno de ansiedade Na adolescência E encontrou resistência Dentro de casa Para procurar ajuda Especializada De início Minha mãe me levou A um centro espírita Meio que relutou Em me levar ao médico Mas como os sintomas Persistiram Marcamos uma consulta Com um psiquiatra Foi quando descobri Que estava com Transtorno de ansiedade Relata A psicóloga Adriana Botarelli Acredita que Desmistificar a saúde mental E popularizar a ideia De procurar ajuda Especializada É o caminho Para o Brasil Conseguir superar A alta incidência De ansiedade Muitas pessoas Muitas pessoas Ainda consideram Tabu Falar sobre Transtornos mentais E acabam Não cuidando De transtornos Seja por medo De serem chamados De loucos Por fazer tratamento Psicológico E psiquiátrico Ou ainda por medo De medicação Acreditando Que ficaram Viciados Ou sedados Diz a psicóloga Já Antônio Geraldo da Silva Presidente da Associação Brasileira De Psiquiatria Afirma Que o ideal É que desde cedo Crianças e adolescentes Possam falar abertamente Sobre saúde mental Nas escolas E em casa Para que cresçam Sem o estigma Recorrente Entre pessoas idosas Precisamos de políticas públicas Que estimulem Os cuidados E a quebra desse estigma Somente dessa forma O portador De doença mental Poderá viver De forma independente E autônoma Tendo oportunidades De trabalho Perseguindo suas metas E usufruindo De oportunidades Com dignidade E plena inserção Social Diz Silva Para quem convive Com ansiedade Atualmente De forma harmônica O segredo É não negar Os seus sentimentos Hoje voltei A praticar Exercícios físicos Consigo controlar Mais meus pensamentos E identificar Quando estou ansiosa A ajuda De um profissional E força de vontade São cruciais Conta a estudante Júlia de Melo Precioso Já Gerardo Maria De Araújo Filho Da FAMERP Afirma Que mais importante Do que frequentar A terapia É o paciente Reconhecer Que pode usar A ansiedade A seu favor A grande questão Não é ter ou não A ansiedade Mas a intensidade Dela Eu sempre falo Que de 0 a 10 Uma ansiedade De 3 a 3,5 É uma ansiedade Do bem Que é aquela dose De ansiedade Que precisamos Para realizar Nossas atividades Quando passa Disso Já é um sinal De alerta Diz E esses são Os principais tipos De transtornos De ansiedade Transtorno De ansiedade Generalizada Tem como principal Característica A preocupação Excessiva E generalizada Sem motivos Óbvios Em situações Do dia a dia Ou seja O paciente Fica sempre antecipando Que algo de ruim Vai acontecer Permanecendo Em um estado De constante Preocupação Transtorno De pânico Tem como principal Característica Uma sensação De medo Intensa E repentina Seguida Por sintomas Físicos Aceleração Dos batimentos Cardíacos E da respiração Suor frio Falta de ar Tontura E tremores Entre outros Esses episódios Podem acontecer A partir de qualquer Momento Durando até 30 minutos Transtorno De ansiedade Social Quem tem Transtorno De ansiedade Social Ou fobia Social Tem intensa Dificuldade Em interagir Com outras Pessoas Isso pode se referir Desde a uma conversa Com um grupo Ou até mesmo A apresentação De um trabalho Para a turma Em ambiente De ensino Dessa forma O gatilho Para o surgimento Dos sintomas Típicos Da ansiedade Costuma transitar Na área Da socialização Dessa forma A fobia Social Contribui Para que o paciente Busque se isolar Cada vez mais Evitando as suas Fontes de angústia Agora a fobia É o transtorno De ansiedade Relacionado A estar em situações Ou locais Sem uma maneira Fácil De escapar Em geral Trata-se de casos Sem um perigo Iminente Óbvio Mas mesmo assim A pessoa se sente Angustiada Em busca De uma saída Um dos casos Mais comuns De agorafobia Costuma ser O de não suportar Ficar em locais Lotados Ou muito fechados Como dentro De um ônibus Ou avião Quem sofre Com esse transtorno Também costuma Não se sentir bem Em elevadores E demais espaços Pequenos Transtorno de estresse Pós-traumático Tem como principal Característica As lembranças Recorrentes E intrusivas De um acontecimento Que foi altamente Angustiante Para o paciente Esse episódio Traumático Pode ser Desde um acidente Até a morte De um ente querido O que diferencia O transtorno De estresse Pós-traumático De um quadro De choque Ou tristeza Convencional É a prevalência Dos seus sintomas Que vão de dificuldades Para dormir Até hipervigilância Transtorno de estresse Agudo A principal diferença Do transtorno De estresse agudo Para os demais Tipos de ansiedade É que ele Geralmente ocorre A partir da vivência Ou testemunho De um evento Traumático específico Assim O paciente Fica revivendo Aquele acontecimento E se angustiando Com ele De maneira constante Por ser um quadro agudo Ele não costuma Durar muito tempo Em até um mês Os sintomas Geralmente se amenizam No entanto Ainda assim É válido Obter o diagnóstico De um especialista Para avaliar o caso E contar Com o tratamento Adequado Mutismo seletivo Se caracteriza Principalmente Pela incapacidade De se comunicar Verbalmente Em situações sociais O caso É diferente Da fobia social Ou transtorno De ansiedade social Porque geralmente Costuma cessar Antes da adolescência Ou vida adulta Transtorno de ansiedade De separação Aquela sensação De ter saudades De casa Pode se manifestar De maneira Muito mais grave Na forma do Transtorno de ansiedade De separação Nesse caso O paciente Passa por sensações De angústia E desespero Ao se separar De um ambiente Que considera Familiar e agradável E finalmente O transtorno De ansiedade Induzido por substâncias O uso De substâncias Específicas Também pode Ocasionar Quadros De transtorno De ansiedade Isso vale Desde o caso De medicamentos Convencionais Até drogas Perigosas Como é o caso De cocaína Heroína Maconha Entre outras Você ouviu a reportagem Por que o Brasil Tem a população Mais ansiosa Do mundo Publicada pela BBC News Brasil Em 27 de fevereiro De 2023